Hoje é sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022, e essas são as principais notícias de games das últimas 24 horas. Pokémon Legends Arceus bate recorde de vendas da franquia Pokémon no Nintendo Switch. Ghostwire Tokyo ganha novo vídeo de gameplay e Sifu ganha um curta-metragem live action. Essas e outras notícias do Ping, que começa agora. Bom dia! Boa tarde, boa vida, boa tudo para todos os nossos ouvintes e espectadores do Ping, no nosso podcast de notícias de games, esportes e tecnologia. Eu sou a Dara Basile, na edição solo aqui do Ping, sextou. Então, hoje somos apenas eu e eu. E vamos falar de Pokémon, porque Pokémon Legends Arceus já vendeu 6.5 milhões de unidades na sua primeira semana de lançamento. O que, inclusive, torna o jogo o título da franquia Pokémon que mais vendeu em tão pouco tempo. Um ponto notável, inclusive, da gente se falar, é que o Pokémon Legends Arceus é, de certa forma, um título independente, já que, diferente de outros Pokémon lançados para Switch, como o Pokémon Let's Go, que tem o Weep e o Pikachu, o Sword and Shield, o Brilliant Diamond and Shining Pearl, entre outros que são lançados como dois jogos. Então, pegando desse parâmetro, a gente espera que os fãs que são, de certa forma, mais apaixonadinhos, comprem os dois, o que, tendo uma versão agora que é independente, que é só um jogo, possa gerar, talvez, um, sei lá, uma diminuição de vendas, digamos assim. Mas, muito pelo contrário, não foi o caso. Em comparação com os últimos dados financeiros da Nintendo para a venda de jogos até o final de 2021, isso significa que a primeira semana do Legends Arceus já vendeu mais do que títulos como Mario Party Superstars, The Legend of Zelda Skyward Sword HD, Pokémon Snap e Metroid Dread. Amigos, amigos, o que é isto? O jogo, inclusive, é o quarto maior lançamento de Pokémon no Reino Unido agora, e foi responsável por quase metade das vendas de jogos na última semana do Reino Unido também. Então, sucesso, Pokémon Legends Arceus, arrasando. Inclusive, quero deixar aqui minha recomendação, já tem um review lá no nosso canal do YouTube, então, se você está assistindo pelo YouTube, já fica até mais fácil para você ir lá buscar, ver o review que o PH fez, porque o review ficou excelente, maravilhoso. Então, é isso, vejam o review e se convençam ou não de comprar o jogo. Eu estou aqui juntando minhas economias com a minha amiguinha que mora comigo para a gente comprar juntas. E é isso. Semana que vem, eu acho, estaremos aí jogando Pokémon Legends Arceus. Mas agora, bora para as próximas notícias. A Activision Blizzard falou que a próxima grande franquia deles, que vai ganhar uma versão mobile, vai ser Warcraft, que seria a primeira vez, inclusive, que a franquia chegaria aos dispositivos móveis. A Activision já chegou a levar alguns jogos das suas franquias clássicas para o mobile, incluindo aquele jogo do Crash Bandicoot, que é o On The Run, que foi para a mobile também, mas, sei lá, acho meio flop. E também vale lembrar que o público detestou, assim, detestou total quando a Blizzard anunciou um novo jogo mobile de uma das suas franquias clássicas, no caso, seria o Diablo Immortal, que até agora não foi lançado, né, inclusive não saiu até hoje. Acho que a Blizzard só pegou e falou, ok, então, vocês não querem, tudo bem. Tranquilo. De boa. E é isso, gente. Assim, Warcraft Mobile, eu não tenho o mínimo interesse para o Warcraft, para ser bem sincera. Eu acho que eu, simplesmente, não é meu rolê. Mas se sair para a mobile, vai continuar não sendo meu rolê. E vamos ver se eles vão lançar isso aí, diferente do Diablo Immortal, que eles não lançaram. Mas agora, bora falar de coisas que irão lançar, teoricamente, até o momento que a gente sabe, que é Ghostwire Tokyo, que ganhou um novo vídeo de gameplay agora. O trecho de gameplay do Showcase mostra o protagonista Akito reencontrando seu companheiro espiritual, conhecido apenas como Kaká ou KK, e enfrentando as bizarras entidades paranormais que invadiram Tóquio, que são conhecidas apenas como visitantes. Quem está assistindo o Ping ao vivo sabe que esses demônios aí são esses visitantes. O Ping ao vivo, no caso, o Ping em vídeo, perdão. E, utilizando as habilidades conhecidas apenas como Ethereal Waven, o Akito é capaz de manipular os poderes elementais e fios místicos para enfrentar os visitantes e liberar os espíritos e pessoas desaparecidas ao purificar os tradicionais portais Tóri, que são espalhados pela cidade. Além disso, o segundo trecho do Showcase mostrou o Shinji Mikami, que é o fundador do estúdio Tango Gameworks e criador de Resident Evil. Vale lembrar que o estúdio também é responsável por The Evil Within. E nos consoles, Ghostwire Tóquio será exclusivo temporário do PlayStation 5, mesmo depois da aquisição da Bethesda pela Microsoft, que preferiu honrar os contratos e compromissos da publisher feitos antes da sua compra, tendo feito o mesmo com Deathloop, por exemplo, da Arkane Lion, que foi lançado como exclusivo de PlayStation 5 nos consoles, também foi lançado para PC, mas a Bethesda manteu aí o seu contrato de exclusividade com a Sony nesse caso, e também com Ghostwire Tóquio, que sai no dia 25 de março para PC e PlayStation 5 e vai ter acesso antecipado de três dias para quem comprar a edição deluxe. Inclusive, desde que lançou o Forza Horizon 5, eu tenho um sentimento estranho agora, acho que muito pelo que o PH falou quando teve esse negócio de uma versão que você comprava, que você tinha um acesso antecipado. Tipo, você paga mais e você consegue acessar o jogo antes. Então o jogo foi lançado, né? Isso faz sentido na minha cabeça, pelo menos, que se você pode comprar o jogo numa versão mais cara e ter acesso antecipado, tipo, de três dias, ele não vai ser lançado no dia 25, ele vai ser lançado no dia 22. Então, é isso aí. Ghostwire Tóquio, inclusive, parece estar muito legal. Queria muito jogar ele no Xbox Series X, inclusive, mas tudo bem. Só daqui a um aninho, porque aparentemente essa exclusividade temporária vai durar um ano. Então, no dia 25 de março de 2023, a gente pode, pelo menos, imaginar que Ghostwire Tóquio já vai estar disponível para Xbox Series X. Mas agora, bora para a nossa última notícia, que é sobre Sifu. Sifu também está pertinho do lançamento e agora ele ganhou uma adaptação em live action, que é um curta-metragem. A adaptação é gratuita, então qualquer pessoa pode assistir. O curta-metragem é de nove minutos e foi lançado no canal RivenX3i e traz, assim, cenas de ação bem espetaculares. Eu assisti enquanto eu estava fazendo aqui a pauta do Ping. E na descrição do vídeo consta, abro aspas, tive a honra de fazer uma parceria com o Slow Clap para dirigir uma adaptação de curta-metragem live action para o próximo jogo de ação de artes marciais em terceira pessoa do estúdio, que será lançado para PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Lembrando que o Sifu chega para as plataformas que o responsável pela direção citou no dia 8 de fevereiro. Então daqui quatro diazinhos a gente tem o Sifu nas nossas mãos e é isso. Maravilha. Vamos assistir esse... Assistam o curta-metragem, porque está bem legal. Tem uma cena de ação que causa um hypezinho para o jogo. Eu estou bem hypada para a Sifu. Soube, assim... Não, não posso falar isso. Mas enfim, deve estar... Não posso falar nada. Não sei de nada. Eu não soube de nada. Deixa quieto. Enfim, eu quero jogar Sifu quando lançar e o curta-metragem me deixou com mais hype ainda. Então, bora para Sifu e piadinhas de quinta série como Sifu demo. Mas agora, bora para os aniversários. Ah, não, 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 não. Não vamos para os aniversários, não. Me desculpa. Não vamos para os aniversários. Perdão. A gente vai para eSports. É que, enfim, meu cérebro não está da melhor qualidade hoje, mas a gente vai para os eSports. Eu amo eSports. Por favor, Jairo, desculpa. Mas é isso. eSports. Olá, olá, pessoal do Ping. Eu sou o Jairo. Este é o Buritinho de Esportes. E vamos para as últimas notícias aí do mundo dos esportes eletrônicos. E também o que vai rolar de mais importante nesse final de semana agora. Bom, começando por CSGO. Porque a MIBR está entre vitórias e tropeços aí na Blast. Mas ainda assim, segue viva no campeonato. Bom, já falei com vocês um pouquinho sobre a MIBR aí na Blast, né? Nos últimos pings. O time começou muito bem aí, vencendo a top 1 do mundo, que é a nave, né? Ganhou por 16 a 12, foi muito bem. Mas acabou também tropeçando logo em seguida para a OG por 16 a 9. E também para a Astralis por 16 a 9 também. Pois é, por conta disso, a equipe acabou indo para o play-in, né? Acabou indo para as quartas de final do play-in. E jogou contra a Complexe. E venceu muito bem, né? O time da Complexe por 2 a 0. Não só venceu, como convenceu também. Então ainda tinha uma esperançazinha aí para o MIBR. Mas hoje, o jogo acabou há alguns minutos atrás, ou uma hora atrás. O jogo entre o MIBR e o Vitality. Infelizmente, o Zayu hoje acordou com a corda toda. Destruiu o MIBR. Então a Vitality venceu o MIBR por 2 a 0. Enfim, a MIBR caiu para o Last Chance aí, que é a última etapa dessa Blast aí. Ainda há chance de se classificar, né? Basta o time, a MIBR vencer aí no Last Chance. Mas provavelmente vai vir uma pedreira aí pela frente. Estão falando que vai ser ou Vitality ou G2. Ainda não está muito certo, está meio confuso aí esse calendário. Mas o MIBR ainda vai ter aí a sua última chance para se classificar. E fazer, vamos dizer, história para o time, né? Porque recentemente o MIBR andava muito mal aí no CSGO. E finalmente aí está se recuperando. Vamos ver se a equipe consegue deslanchar de vez e conquistar essa classificação aí na Blast, beleza? Bom, passando para a próxima notícia do dia. Vamos falar de Valor agora, né? A Laude finalmente acabou com a espera aí, né? A galera está pedindo muito para a Laude anunciar a line-up de Valorant. E ela finalmente foi anunciada ontem com um vídeo bem legal. Vários easter eggs ali. A galera com certeza pegou alguns da vacina e tudo mais. Teve uma polêmica aí do treinador que não queria se vacinar. Acabaram substituindo o treinador. Enfim, está bem legal o vídeo. Conselho vocês a irem lá assistir no Twitter. Ou então na nossa matéria no DM, que também tem um vídeo lá. E a line-up da Laude aí, para quem não sabe, né? Provavelmente a maioria já sabia, mas para quem não sabe é Saci, Pancada, Aspas, Les, Sadak e BZKA como treinador. A equipe vai estrear aí com a camisa da Laude no primeiro Challenges do ano, no dia 12 de fevereiro, provavelmente, tá? Bom, passando para a próxima notícia do dia. Vamos falar de Free Fire agora. Porque nesse final de semana, finalmente começa a LBFF7. Para quem não sabe, a LBFF é a Liga Brasileira de Free Fire. Bom, serão três rodadas, no caso, sábado, domingo e segunda-feira. No sábado e no domingo começam às 13 horas da tarde. E na segunda-feira começa só de noite às 20 horas. Como vocês sabem, né? Free Fire é um battle royale, então normalmente eles botam um grupo contra o outro. Então no sábado, o grupo A vai enfrentar o grupo B. No domingo, o grupo A vai enfrentar o grupo C. E na segunda-feira, o grupo B vai enfrentar o grupo C. Eu vou falar rapidinho aqui quais são os times que estão em cada grupo, né? Mas depois vocês dão uma olhada lá no The Enemy, que tem tudo isso lá, beleza? Bom, grupo A. B4, Cade, Nitrox, Neshoes Miners, Team Liquid e Cruzeiro e Esports. Grupo B. Fluxo, Loud, Real e Esports. Black Dragons, Vasco. É o Vasco do futebol mesmo, tá? Zero Zero Nation, que é novidade aí também na LBFF. E God e Esports. Agora o grupo C. Corinthians, Los Grandes, Metagaming, Tropa, Magic Squad e Liberty. Estes são os grupos aí da LBFF7, que começam neste sábado agora às 13 horas da tarde, tá? Bom, passando para a nova notícia agora, vamos falar de CBLOL, porque nesse final de semana agora acontece a terceira rodada do campeonato. Sobre isso a gente não tem muito o que falar, né? Só vamos passar aí como está o calendário, que é o seguinte, no sábado, também começando às 13 horas, tá? Igual Free Fire. Miners vs Red Kennedys, abrindo sábado às 13 horas, seguida por Loud vs INTZ, FURIA vs Renziga, Kabum vs Liberty e Flamengo vs PEN, finalizando o sábado. No domingo, quem abre os jogos são Kabum e Loud, seguido por Red vs FURIA, PEN vs INTZ, Renziga vs Flamengo e Liberty vs Miners. Este aí é o calendário desse final de semana do CBLOLOIRO. E na segunda-feira a gente comenta aí sobre os resultados, quem subiu, quem desceu na tabela, quem se destacou positivamente, quem se destacou negativamente. O Flamengo aí não tem nenhuma vitória até o momento, então vamos ver aí se o Mengão consegue conquistar sua primeira vitória no campeonato. Bom, passando para a próxima notícia, ainda dentro do League of Legends, vamos falar agora sobre Forlan, o jogador que ficou muito conhecido pelas suas passagens na T1, foi campeão brasileiro e tudo mais, e ele foi condenado por importunação sexual. Pois é, ele foi condenado aí a cumprir um ano de prisão em regime aberto, decisão essa que foi substituída por prestação de serviços à comunidade. No caso, essa importunação sexual aconteceu durante uma festa, né, muito tempo, já tem, se eu não me engano, uns três anos, posso estar falando besteira, mas já tem bastante tempo aí que aconteceu isso daí, foi durante uma festa na casa do BRTT e da Caju, quando eles ainda estavam juntos, e ele foi acusado de importunação sexual com a namorada do streamer Rakim, no caso, a Giovanna Tezzoni. E ficou aquele disse e não me disse, né, ele falou que não tinha feito nada, ele foi acusado disso, na época ele foi expulso até da festa, a Giovanna foi até a delegacia, prestou aí o boletim de ocorrência, prestou depoimento, e só agora saiu aí a decisão, porém, essa decisão ainda é em primeira instância, o que isso quer dizer? Ainda dá para o Forlan recorrer, e o advogado dele já deixou claro, o próprio Forlan também já deixou claro que ele vai recorrer, mas por enquanto, em primeira instância, ele foi condenado aí, tá? Só que ele não vai para prisão, a gente sabe que aqui no Brasil é um ano só de prisão, ele é réu primário também, então, caso ele seja condenado de fato e não caiba mais ele recorrer de nenhuma forma, vai ser aí substituído por prestação de serviços à comunidade, tá? Bom, essas são as notícias do dia, agradeço a você pela sua audiência aqui no nosso boletim de esportes, vou passar a bola para a Isa, é com você, minha querida, valeu, falou! Eu fico muito feliz, inclusive, com essa parte de uma parte da Laude, que o Jair citou, sobre eles terem tido um posicionamento tão firme quanto o treinador que deveria ter entrado, mas não entrou, que era antivacina, e persistiu nessa ideia mesmo, assim, depois da, meio que, não contratação dele, do cancelamento, né, da contratação dele, e se vacinem, gente, assim, é meio óbvio já, e para mim não cabe muito na minha cabeça a gente antivax, eu sempre fico meio, como que isso existe, mas ao mesmo tempo, complicado, então, se vacinem, tenham consciência do básico, até porque vacinação é um ato coletivo, a gente precisa todo mundo se vacinar para que a gente possa sair dessa situação, então, tomem suas duas doses da vacina, tomem a terceira assim que puderem, e é isso. Agora, bora para os aniversários, porque a gente tem só um aniversariozinho hoje, a gente tem o aniversário de Apex Legends, da EA, sendo lançado três anos atrás, em 2019, para PC, PS4 e Xbox One, o Battle Royale, esquisito, da EA. Eu, assim, tenho pensamentos mistos quanto a Apex Legends, ia falar Pokémon Legends, quanto a Apex Legends, porque quando lançou, eu tentei jogar, não foi muito para mim, mas ao mesmo tempo o pessoal fala que hoje está legal, que é o Battle Royale que, assim, se diferencia dos outros de certa forma, então, quem sabe um dia eu dou uma outra chance, mas é isso, parabéns para você, Apex Legends da EA, muito parabéns, e é isso, hoje é o Ping Legends, então, parabéns, feliz aniversário. E está chegando ao fim mais uma edição do Ping, o seu podcast de notícias de games, esportes e tecnologia, que rola ao vivo de segunda a sexta na Twitch, em twitch.tv.brasil, a partir do meio-dia. Um beijo e até semana que vem. Um beijo e até semana que vem.